Que bom que estamos aqui juntos no nosso estudo da Escola Sabatina. Que bom que podemos aprender muito sobre aquilo que Deus faz e dessa forma conhecê-lo melhor. Eu acho que eu dei um spoiler para você da lição de hoje, né? E que bom que estamos juntos mesmo à distância. Eu aqui na minha casa, você na sua casa, podendo aprender e podendo difundir os conhecimentos do Reino Eterno para as pessoas que nos conhecem. Então faz o seguinte aí, para nos ajudar, compartilhe esse vídeo com um amigo, compartilhe esse vídeo com seus familiares, para que eles também tenham acesso a esse estudo maravilhoso que temos feito a cada semana. E hoje, ao nós observarmos Gênesis 1, verso 1, nós observamos um dos textos talvez mais importantes para revelar quem Deus é e como conhecê-lo. Pastor, mas como assim Gênesis 1, 1 pode nos ajudar nesse fato, né? Já que Gênesis 1, verso 1, nos fala no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E a lição até mesmo afirma para nós que não há uma margem para dúvida nesse texto, já que ele é um relato. Ele não é uma possibilidade. Deus é criador e ponto final. Mas existem algumas chaves aqui que eu quero explicar para você, que podem nos ajudar a entender um pouquinho do processo de criação de Deus e como nós conseguimos conhecê-lo. Primeiro ponto, eu gostaria que você observasse nesse verso, onde está o verbo da frase. O verbo criar, que é exatamente o único verbo dessa pequena frase. Esse verbo é muito importante para entendermos o sujeito dela, que ao nosso entendimento é a palavra Deus. Deus, no antigo, é uma palavra que pode significar muitas coisas, mas uma das mais aplicadas é a palavra Senhor. Exatamente isso, Senhor. Elohim, no texto original. E quando olhamos essa palavra, ela é uma palavra que também é usada para adoração a outros deuses antigos, inclusive aos deuses egípcios. E aí você pode estar pensando assim, pastor, mas por que Moisés escreveu essa palavra, e podia ter escrito talvez, no princípio, o Todo-Poderoso criou os céus e a terra, no princípio, o Criador do Universo criou os céus e a terra, por que ele então usou a palavra Deus? Esse é um questionamento que gera muitas dúvidas em muitas pessoas, mas talvez para tirar nossa atenção do nome de Deus nesta frase e nos convidar a enxergar as suas obras. Talvez, ao apenas olhar o nome de Deus na frase Senhor, nós podemos imaginar que existem várias pessoas chamadas de Senhor. Mas que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele faz coisas que os outros não fazem. Ele é capaz de criar os céus e a terra. Foi essa a chamada de atenção que Moisés quis dar aos leitores daquela época, assim como para mim e para você. Mais importante do que conhecer o nome de Deus, é conhecer o que Ele faz. Porque conhecendo o que Ele faz, você entende muito mais sobre quem Ele é, e assim respeita ainda mais o seu nome. Você está preparado para conhecer as maravilhas e as obras que Deus quer fazer em sua vida? Então eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por tua família, eu quero orar por tua situação financeira, pela saúde dos seus familiares, pelo cuidado espiritual, para que juntos possamos ter os nossos olhos e o nosso coração abertos para entender as verdades que o Senhor Deus tem para nos mostrar. Lembrando que saber o seu nome é muito importante. Você pode me conhecer, eu me chamo Lucas, mas se você não conhecer um pouco da minha vida, você não saberá muito sobre eu. Muitas pessoas hoje no mundo conhecem um Deus de aparência, mas que não mergulham em uma experiência intensa para conhecê-lo. E a lição está nos desafiando nesse dia a mergulhar nesse mar de possibilidades divinas que Ele oferece para nós. Então, feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos mostrar aquilo que é bom. Obrigado por ser o nosso grande amigo e aquele que faz coisas que ninguém é capaz de fazer. O Senhor é o único capaz de criar na vida. E também é o único capaz de recriar. Recria uma obra dentro de nós. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.